Se você comer arroz, feijão, carne, todo dia, igualzinho, você vai encher de nutrientes que aqueles três têm. E vai ficar faltando o resto. Porque eu tenho que ter uma fruta, eu tenho que ter um vegetal, para constituir todos os nutrientes. Não adianta eu ter 31 dentes na boca e faltar o meu incisivo central, direito. Eu não tenho sorriso. Você entendeu? Posso ter 31 dentes. Eu sei, mas está faltando o incisivo central, direito, seu sorriso acabou. Concorda? Então, a pessoa pensa que está comendo bem, ela come todo dia a mesma coisa. E precisa de diversidade. Por isso que ela tem que ter vegetal, por isso que ela tem que ter fruta, por isso que ela tem que ter proteína, por isso que ela tem que ter carboidrato, por isso que ela tem que ter gordura. E aqui tem um problema muito sério, porque o povo, em geral, pensa que gordura engorda. Porque tem o mesmo nome, gordura, né? Não, o que engorda é carboidrato. Não é gordura que engorda, é carboidrato que engorda.